É... INS, posição de atualização. Por favor, leia o texto. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, isso é o que diz o manual, né? Agora vamos ver na prática, né? Vamos carregar uma missão rapidinho aqui. É... Esse dia eu postei um vídeo sobre novo A-Point no DCS World através do Mirage 2000C. É... E lá eu mostrei que... Pera aí, só carregar aqui rapidinho. Não, aqui não. Pera aí, vamos voltar aqui. Acho que tá aqui mesmo. Tá aqui. Lá eu mostrei que um ponto no solo não ficaria muito preciso. Na verdade, isso tem que ser atualizado no sistema de navegação. Vamos carregar aqui. Como eu tava dizendo, lá no sistema da aeronave, quando você via a cruzinha no chão, que era um novo A-Point, não ficava no ponto exato onde eu tinha colocado no mapa. Mas, na verdade, nos sistemas de navegação aqui no Mirage, isso é possível. Pera aí. Bem aqui, ó. Esse botão é o que faz a atualização. Só deixa ele carregar aqui. aqui, ó. É... Pera aí. INS. Opa. INS Update. E esse aqui confirma. Aí, aquela cruzinha que fica lá no solo que eu falei pra vocês. Só descer aqui. Coisinha rápida, pessoal. Pera aí. Pera aí. Ah, ali um exemplo bom, ó. Tava onde tá o meu mouse aqui. Pera aí. Pera aí. Desculpa aí, pessoal. Tá vendo onde tá o mouse aqui? Esse aqui é o A-Point. Tá vendo essa cruzinha aqui? Mas, na verdade, era pra estar em cima desse prédio aqui, onde tá a cruzinha amarela do mouse. Então, essa é a cruzinha onde era pra estar o A-Point. Ele tá um pouco pra frente. E ali atrás, onde tem esse prédio que vocês estão vendo... Tá pra ver, né, pessoal? O prédio lá era pra estar o nosso A-Point. Então, a gente vem aqui e faz um update de atualização. INS Update e confirma. Olha lá. Ele foi em cima pro prédio, ó. Isso aqui é uma atualização do nosso sistema de INS Update. Olha lá. Ele tava aqui pra frente e foi lá pra trás, em cima do ponto. Esse dia eu postei um vídeo mostrando... Um novo A-Point. E eu mostrei pra vocês que o treino não era exato. Na verdade, exato não estava. Mas você pode atualizar, entendeu? Atualização de INS... INS Update. ATUALIZAÇÃO. Então, aquele ponto de navegação no solo, você pode atualizar. Como eu só tô usando ele para navegação e armamento... AR-AR... Eu acho que eu não vou fazer isso para atualização no solo. Mas, qualquer coisa, é só perguntar isso aí, pessoal. Valeu! Fui! E aí E aí Obrigado.